Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a respeito do Mercado Livre que recebe definitivamente autorização do Banco Central para atuar como instituição financeira Oi pessoal se você não é inscrito no nosso canal eu peço que você se inscreva ative o sininho para não perder notificações e vídeos novos aqui no canal clique em gostei e se quiser ter acesso a conteúdos exclusivos e conteúdos do canal com antecedência clique no botão azul e seja membro do canal digital bank você não ouviu errado o Banco Central autorizou agora definitivamente o Mercado Livre para atuar como instituição financeira outrora a gente sabe muito bem aqui as pessoas que participam desses canais que falam a respeito de contas digitais cartões de crédito a gente bem sabe de todo o problema de toda a problemática que se deu o cartão de crédito Mercado Livre em parceria com o Banco Itaú foi um monte de problemas a partir do momento que as pessoas entravam na fila de espera ninguém sabia em que pé estava qual que seria os critérios não sabia se o cartão saia ou não saia e ficou aquela confusão até que chegou a um momento que o cartão enfim foi cancelado pelo Banco Itaú e ninguém conseguiu mais esse cartão todas as pessoas que estavam restante ainda nessa lista de espera todo mundo começou a receber um e-mail de negativa e quem conseguiu o cartão de crédito naquela época conseguiu e quem não conseguiu depois não conseguiu mais isso simplesmente porque o acordo a parceria deles chegaram ao fim mas o que parece o que tudo indica que tudo isso agora a partir desse momento vai mudar pois o Mercado Livre agora como poderá atuar como instituição financeira com essa autorização do Banco Central ou seja vai ficar agora cada vez mais fácil ele conseguir agora lançar por conta própria ou seja não vai ser preciso ele fazer uma parceria com outro banco para estar lançando um cartão de crédito ou um produto do tipo sem contar que ele também recebeu um aporte de mais de 400 milhões de dólares para investir no ramo de crédito do Mercado Pago que é também uma empresa que faz parte do do grupo do Mercado Livre ou seja pessoal para você que estava aí confiante na perseverança esperando aí um lançamento um possível lançamento de um cartão de crédito do Mercado Livre está cada vez mais próximo pois a gente bem sabe dos investimentos que o Mercado Livre está fazendo dentro dessa área tanto na sua carteira o mercado digital que é o mercado pago que para quem não sabe Mercado Pago pertence ao Mercado Livre e todas essas informações que eu acabei de dar aqui no canal foram todas divulgadas pelo próprio Mercado Livre na imprensa e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal